Olá, parece que não temos prefeito nem governador. Até no momento mais sublime da mulher, a maternidade é invadida por assaltantes. Onde está o projeto defendido pelo prefeito do PT durante as campanhas da Guarda Municipal? Afinal, nossas mulheres, nossas mães merecem mais segurança neste momento. Aqui não estamos tratando apenas do patrimônio público, mas também da vida da nossa nova geração. Um abraço. Um abraço.